Vai ter mesmo a Copa América aqui no Brasil. Tem gente que tá falando que não quer. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa. Você quer a Copa América? Quer? Vai, Maurão. Você quer ou não? Copa América? Aí eu, não quer. A Ana? Aí eu, não quer. Então deu dois a um aí. O que que acontece? A informação que eu recebi agora há pouco é que os jogadores da seleção brasileira pretendem boicotar a Copa América aqui no Brasil ao ponto de não entrar no campo sequer pra jogar. Vai ficar todo mundo lá no vestiário. Apesar que essa seleção brasileira já tirei o zóio dela faz muito tempo, né? Uns caras muito mascarados demais. Muita grana em jogo. Não, não, não vamos fazer. Não, não vamos entrar em campo. Então falando isso aí. O Tite, que é o técnico, vai dar uma declaração agora à tarde sobre isso aí. Se eles vão boicotar mesmo ou não. Mas também que esse futebolzinho deles, pelo amor de Deus, né? Não joga nada. Quer o quê também? Mas o povo venera a seleção brasileira. Eu já tirei o zóio desde a outra Copa lá. Deixa eu falar da Albiton.